Nós estamos em campanha salarial e a jornada hoje é que inicia para o Hospital de Clínicas. Por que isso? Nós estamos revistindo 15% de aumento real, passamos de aumento real e a Patronal oferece 3% de reajuste, é um absurdo. Passamos em três vezes. Então a gente está iniciando aqui hoje, amanhã, no Cicidentor, na próxima semana voltamos para o Clínicas, na quarta-feira, na quinta, no Conceição, na semana subsequente, na UPA, na Zona Norte e também aqui no Clínicas, para tentar conscientizar o trabalhador na cidade de lutar pelo seu reajuste do salário e demorver a Patronal da sua transigência, de não negociar conosco. Então basicamente é isso o movimento. A população não vai ser prejudicada a princípio, a greve é um segundo momento. Então hoje é para iniciar aqui um plano de uma luta, uma negociação, uma conscientização dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado.